Olá, seja bem-vindo à minha vida de campo. Eu sou a Anajá Schmitz e hoje nós estamos indo para um outro destino que vocês já conhecem, a nossa praia no Farol da Solidão. Me convido, se vocês gostam dos nossos vídeos, para nos seguir, se já não é inscrito, se inscrever, deixar seu like, seu recadinho, que eu adoro ler. Estamos chegando agora na praia. Nossa casa está precisando fazer uma reforma, mas hoje nós vamos só aproveitar, aproveitar os dias e curtir um pouquinho o mar. Aqui estão as madeiras para fazer a reforma da casa. Nós vamos trocar todo um lado, que as madeiras apodreceram e quebrou um caibro aqui da cozinha. Está tudo escorado, que o Alfredo ainda trouxe as madeiras agora para fazer a casa. E ele vai ter muito trabalho pela frente. O nosso motorezinho antigo está aí, funcionando. Na praia é só simplicidade. Vamos fazer um arroz, qualidíssimo, que o meu filho faz. Tudo muito simples, muito simples. Assim, a gente vive, como eu vim antigamente, tudo primitivo. E o Alfredo tem muito trabalho para fazer. Vamos formar toda a nossa casinha. Vamos fazer os sinais espumantes. Para quando chegar o verão, está pronto, para fazer o bem. E aqui está. Deu aquela queimadinha básica, para dar o sabor. E aqui está. Está queimada, queimada, é de sabor. Nós chegamos, é uma hora da tarde. Venhamos para a praia, mas não está aí no centro. Agora, que tenha nada, ainda tem que limpar toda a casa. Eu saio daqui, essa casa fica um brinco. Aí vamos embora. Depois voltamos, tem que limpar tudo de novo. Está nos planos. Quando voltar, eu vou limpar esse jardim. Eu deixei criar essa mata aqui, que a gente se esconde. Dá uma privacidade, eu coloco a rede, fica fresquinho. Faz uma sombra. Está lindo as nossas plantas, apesar da falta de chuva. Esses são os nossos inquilinos aqui da casa. Chegamos, estavam aqui. Aqui na praia, eu gosto de fazer esses arranjos com garrafas. Vamos ver se dá para ver. Olha só o desenho dessa garrafa. Esse aqui passou anos no mar, rolando de um lado para o outro. E ela criou desenhos dentro, muito interessantes. Quando eu vim na praia, eu fiquei encantada. Aí tentei lavar, mas isso aqui é sal. Desenho formado com o sal que cristalizou. Sal do mar. E ficou um arranjo lindo. Essas flores, como aqui na praia, fica aqui tudo fechado. São plantas artificiais. Isso aqui é barba de pau. E eu coloco aqui, fica lindo as arranjos. E tem vários. Nós agora estamos de reforma na casa, mas sempre com beleza. E aqui temos outras garrafas, todas encontradas na praia. Cada uma mais linda que a outra. Essa não tem um desenho aqui também. Que não é sujeira. Isso aqui tu tenta lavar, não sai. Eu acho que é o sal do mar que cristalizou. E essa aqui é muito bonita. Tem essa parte de metal. Ficam arranjos lindos. Esse aqui é um quadrinho que eu fiz de potework. Outro arranjo legal que eu gosto. Essas canecas de chope. Também com flores artificiais. E a barba de pau. O encanto. Esses dois quadros. Quando eu aprendi a fazer o ponto cruz. Levei seis meses para bordar. Fiz dois iguais. Eu queria dois quadros. Podia ter feito uma coisa diferente. Mas eu fiz exatamente dois iguais. Para botar na parede. Foi o primeiro também e o único. Depois não bordei mais. Essa é uma das cadeiras. Uma namoradeira que o Alfredo fez. Estou ainda na luta para ele fazer mais uma. Só que é difícil conseguir madeiras. Essa é um deck de pinho. Não é nem pinhos. É pinho. Uma madeira mais resistente. Canção da tarde no campo ou na praia. Caminho no vale verde. Estrada depois de estrada. Cerca de flores palmeiras. Serra azul. E água calada. Eu ando sozinha no meio. Mas a tarde é minha. Meus pés vão pisando a terra. Que é a imagem da minha vida. Tão bela. Tão certa. Eu ando sozinha por cima das pedras. Mas a tarde é minha. De tanto olhar para longe. Não vejo que passa perto. No meu peito é puro deserto. Subo o monte e desço o monte. Eu ando sozinha ao longo da noite. Mas a estrela é minha. Eu sempre vou pescar com o Alfredo e junto iscas. Eu passo o tempo predileto. E esse aqui é um dos buraquinhos de marisco. E eu gosto também de pegar. É tatuíra de casco mole. Tô sempre procurando. Elas são diferentes das outras. Elas não conseguem se enterrar rapidamente. Então tu vê um acúmulo de areia. Tu corre lá. Ela tá tentando se enterrar. Essa é a tatuíra de casco mole. Aqui tem uma. Olha só como ela é. Ela pra pegar peixe. É muito bom. É certeiro. É colocar o peixe. Já sabe que vem. Quando isca o anzol. E ela super macia. Os peixes adoram. E o dia que tem. Bastante. Tatuíra de casco mole. Pode ver que vai dar muito peixe. E hoje tá um ventinho gelado. É inverno. Aqui é primavera. E outra coisa também que dá muito. Que ajuda pra pegar peixe. É o marisco. E aqui como tem marisco. Eu sou a campeã em conseguir isca pro Alfredo. Eu que dou sorte pra ele. Porque ele pesca e pega muito peixe. Agora ele quer que eu pesque. Comprou um molinete. O meu problema é pescar. Eu não sei atirar o caniço na água. Outro dia eu fui atirar. De vez de atirar no mar. Atirei pra trás do compro de areia. Que perigo ainda podia acertar alguém. Mas ele pescando e eu juntando isca já tá de bom tamanho. Essas são margaridas. Eu não sei se o nome delas realmente é margarida. Se alguém souber me ajude. Procurei pra saber a origem. E não consegui encontrar. Essas plantas dão no meio da areia. Sempre na primavera elas abrem no verão. E elas me acompanharam na minha infância. Onde eu brincava de casinha. Enchia casa com essas flores. E elas me acompanharam na minha infância. E elas me acompanharam na minha infância. Enchanto eu observo essa linda natureza. Essa paisagem. Que é um deserto. Quem vem pra solidão se encanta com essa natureza linda. Com essas areias. Com essa imensidão. De campos. Alfredo tá lá pescando pra garantir a nossa janta. Olha o que eu encontrei. Eu vejo de longe e já corro pra ver o que que é. E ela é linda essa garrafa. É uma das garrafas mais bonitas que eu já vi aqui. E são super antigas. Tu vê pela tampa. O desgaste. Do tempo que ela rolou no mar. Já vou levar pra casa. E assim termina a nossa estrada na praia. Por mais longo que seja. Esse tempo passa tão rápido. Quando a gente vê já é hora de voltar pra casa. E a estrada hoje tá com um pouquinho de água. É o que torna ela mais emocionante. E a estrada hoje tá com um pouquinho de água. E com este belo pôr-de-sol nos despedimos de vocês. Espero que tenha gostado do nosso vídeo de hoje, curtindo um pouquinho da solidão. A nossa praia da solidão é assim, ela envolve, seduz, quem chega e fica. Se não mora, quer voltar sempre. Não se esqueça de deixar o seu comentário, curtir e se inscrever se não é inscrito. Muito obrigada pelo carinho e amizade. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.